A Rádio Viaja Espiritualidade com Simplicidade Bom dia, bom dia, fac188, né? Isso é 188. Vou botar aqui. Bom, vamos direto hoje que a correria hoje está boa. Tem algumas coisas para contar, mas a gente conta com calma, outro durante o momento da correria do fac aqui. Tem um e-mail aqui da Juliana Hauk. Assediadores, filhos e marido. Vamos lá. A pergunta dela começa aos 1 minuto e 40 segundos, mais ou menos. Esperar um pouquinho aqui para... Perfeito. Assediadores, filhos e marido de Juliana Hauk. Saulo, desde que comecei a tentar me espiritualizar, mas tenho percebido constantes assédios. É bem comum isso, já falo já sobre isso aqui. Mas como tenho trabalhado energia, não tenho sofrido tantos ataques. O problema é que agora o assédio está no meu filho. Bem comum 2. E marido, e sinto isso. Minha pergunta é, um assediador pode usar outra pessoa para me atingir? Pode. Pode e vai. E se puder, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Por favor, me responda. Não tenho ninguém para me esclarecer dúvidas. Aqui em casa está sendo considerado uma lunática. Agora você vai ter que 4. 4 coisas para falar para você aqui. Bom, primeiro. Você tem percebido que constantes assédios começam a se espiritualizar? Normal. O início do processo de modificação causa revolta. Se você tem na sua casa um hábito, digamos, um costume de seres, de pessoas desequilibradas, que é bem comum, não é nada normal que fiquem acompanhando as outras pessoas e alguém tenta mudar, esse círculo, esse círculo, isso causa um problema, isso causa uma dor de cabeça dentro de casa. O assédio se intensifica mesmo. O início disso é complicado. Porque eles tentam primeiro fazer com que você não faça isso. Uma vez você não dando acesso, como você disse que tem trabalhado nas energias aqui e tal, o assédio passa para a segunda questão aqui, que é para pessoas que estão perto que possam te atingir de alguma forma. Deixa eu botar aqui para... E essas pessoas aqui podem ser filho, marido, esposa, amigo, parente, avô, avó, ou pessoas que moram perto. Que para causar desequilíbrio mesmo, para tentar te acessar, você tem que continuar plantada, é difícil para caramba, porque eles pegam baixo, jogam baixo mesmo, e quando não tem acesso a você, eles vão tentar ter acesso em algum lugar. O que não pode fazer é perder a sintonia. Quando você começa a melhorar o ambiente, a energia característica do ambiente começa a se alterar, principalmente porque alguém dá acesso a amigos espirituais e energias sutis no ambiente, energias diferenciadas, que faz com que eles percam o contato e constantemente sejam, inclusive, levados para outros ambientes para pararem com aquilo e isso deixa eles muito bravos. Isso não é problema nenhum, isso acontece o tempo inteiro, não deve deixar de ser feito. Ameaça ou coisas parecidas são situações feitas de pessoas desequilibradas. Qualquer pessoa em desequilíbrio, ela ameaça a outra, quando ela não consegue aquilo que quer ou não tem força suficiente para conseguir consciencialmente, ainda mais tratando de coisas desarmonizadas, ela vai tentar lhe ameaçar de alguma forma para inibir a continuar fazendo o que você está fazendo. Aí ela pergunta assim, uma pessoa pode usar, um assedio pode usar outra pessoa? Pode e faz constantemente. É bem normal. E se puder, ela diz aqui que está sendo considerada uma lunática. A quarta opção aqui que eu te falo, mais ou menos quarta, quase terceira, entre quarta, é que você vai ter que ser estratégica, inteligente e calculista de uma forma sutil e positiva. Falo calculista que ela tem uma conotação negativa, mas não é verdade. O calculismo nesse caso aqui é quando você vai precisar não falar para ninguém, agir de forma inteligente, que espírito desequilibrado nem sempre consegue ler mente de pessoas mais precisas, mais bem colocadas, de pensamentos que estão além de suas buscas. Então você vai ter que não falar para os outros quais são suas intenções e nem falar para ninguém que você está fazendo nada, até para você ser vista como uma pessoa equilibrada, porque isso vai ser usado contra você, lunática, fanática, desequilibrada, maluca e aí vai. E vai te ofender ainda mais, dando a pé, a pé, a processo para eles. Para você ter ideia, eu tive que, por motivos muito justos, pelos meus jeitos de postar os vídeos, de falar, eu tenho um jeito característico, eu brinco, algumas pessoas, eu falo palavrão, mas sem maldade, eu sou muito solto, eu sou sincero, eu sou assim bravo, eu sou assim normal, eu sou assim feliz, eu sou assim triste, eu tento ser a mesma pessoa em qualquer situação. mesmo triste, eu estou brincando, mesmo feliz, eu estou sempre do mesmo, mais ou menos do mesmo jeito, para não viver o formalismo da falsidade de sociedade que a gente vive, onde a gente é misturadamente formal, quando fica bravo, eu solto a todos os cachorros. Eu não sou de fazer isso, mas eu me esforço para não fazer, normalmente não faço. Então, você vai precisar, eu bloqueei meus parentes todos, que poderiam me dar dor de cabeça, o próximo, no Facebook, em quase todos os lugares. Por quê? Porque eles utilizavam esses mesmos recursos contra mim, não é que me atingia, porque eu estava até pronto, mas atingia parentes perto. Outro dia, em uma festa, estava no meio de uma festa de família, lotado o ambiente, aí chega uma pessoa da família qualquer lá, dá um grito. Ah, eu vejo ele lá, eles fazem umas coisas malucas lá no Facebook, aquele lá no YouTube, no meio da galera toda, minha esposa do lado. Então, foi uma coisa meio chata, assim, o cara estava cheio da mamada, estava mamada ali. Aí foi um negócio meio chato, assim, porque chamou a atenção de todo mundo, tal, minha esposa depois ficou, pô, tal. Aí abre esse campo, a sede, e essas pessoas abrem. Então, o que eu faço? Eu fecho as portas ao máximo possível. De uma forma inteligente e calma, até para não... Não é para me perturbar, perturbar as pessoas que estão próximas. Então, você tem que pensar estrategicamente. Às vezes, por exemplo, eu vou fazer uma coisa, por exemplo, vou criar um projeto. Eu não falo para ninguém. Ninguém. Ninguém, ninguém mesmo. Eu pego, calmo a mente, escrevo todos os processos. Eu não procuro motivação nos outros. Não é... Isso é fato, velho. Às vezes, nós estamos iludidos, mas às vezes você sabe que não está. Você está fazendo uma coisa boa. Mas que para outra pessoa, aquilo é coisa de lunático, por exemplo. O cara vai parar para fazer a técnica completa cinco. Aí o que eu faço? Sutilmente, calmo, porque eu não dou acesso a nada interferindo naquilo. Porque se os mentores, se os espíritos não sabem o que eu estou fazendo, ou que a pessoa não dá abertura... O espírito até sabe, mas a pessoa não sabe. É mais difícil ele chegar na pessoa para influenciar ela e se atrapalhar. Então, eu fecho todas as portas possíveis. Para muitas pessoas, eu posso ser um sutil lunático, mas jamais eu sou um cara mais plantado. Então, isso causa um acerto para o cara, é plantado. O Saulo é plantado na dele. Eu vou lá, ele faz os vídeos, faz os projetos, tudo que eu mantenho, mas você não vê ele falando com ninguém isso. Até porque, se você falar o dia todo, vamos ganhar dinheiro, vamos, não sei o que, eu já falei até outro dia aqui, que o meu nome é, se eu fosse Saulo Batista, o cara que fizesse vídeo motivacional, que eu quero dinheiro, ia ser um negócio, todo mundo ia achar barato, não ia ser fanático, era um empresário de sucesso, mas como é um cara que para uma hora por dia da manhã e mais alguns momentos durante o dia para responder e-mail, preparar projetos, isso faz com que eu seja um fanático, um desequilibrado, um lunático, porque faz o que a sociedade robotizada no seu segmento de embasado faz o tempo inteiro e você não faz. Então, você vai ter que ser muito inteligente aqui, ser metódica mesmo, vai ter que ser calculista sobre os seus passos, você tem que ter estratégia, você não anda sozinha, converse com as pessoas, as raras criaturas que podem lhe dar alguma instrução ou realmente lhe compreender sem lhe julgar. Se você ver campo para julgar, não fale. Às vezes eu vou todo motivado, estou pensando aqui em um curso e tal, aí às vezes eu ouço, para que mais um curso? O curso básico foi assim. O curso intermediário, já não tem um básico, para que outro? Todas as pessoas, sabe? Aí depois um avançado foi assim, os projetos. Então, você vai ouvir esse tipo de motivação. Então, o que você tem que fazer? Ser inteligente, porque as pessoas, por não terem estratégia, estão aí se separando, tendo problema em casa, trazendo assédio porque as pessoas não têm proteção, nós não temos proteção mental, não temos proteção energética, não temos proteção dentro da personalidade, do reconhecimento do assédio. Está todo mundo muito aberto aí. Então, o que você tem que fazer para não fazer com que essas pessoas sejam atacadas e você não pode obrigá-las a saber o que você sabe? Você tem que ser estratégica, metódica. É, tem que ser, tem que ser calculista de uma forma positiva, senão você vai se lascar, sabe, Juliana? Então, não fale para ninguém, aja na sutilidade, curta você fazendo isso, beleza? Eu anotei aqui 1,40, vamos para a próxima pergunta, às 10h30. O Emerson Pavan é nosso amigo. Isso é dor extrafísica. Quando eu faço trabalho de energia, de circulação de energia, eu sinto uma forte dor que não é física. Por que isso ocorre? Certo, perguntão. Mas não é sempre que eu sinto essa dor. Senti uma forte dor no dedão do pé quando eu estava meditando, meditava deitado, como se ficasse queimando e essa dor subia para uma perna como fogo, ficava preocupado. Beleza, é porque é o seguinte, o desbloqueio dos chakras, diz o Emerson, e mais, principalmente frontal e tudo mais, ele pode causar até dor de cabeça, em alguns casos, em pessoas que estão muito bloqueadas há muito tempo, não estão movimentando energia, o realinhamento dos chakras, ele pode causar repercussão de dor e alguns tipos de sutis sensações que podem ser, não é dor não, na verdade é indolor, mas o processo de realinhamento, de você trazer energias, se você está com um determinado tipo de energia e traz umas diferentes, traz, tem uma, digamos, como se você jogasse uma liquefação, digamos assim, uma água numa chapa, numa coisa que, é como se você tivesse uma reação, essa reação da modificação do padrão energético, de sutilização, de desbloqueio dos chakras, causa espasmos musculares, repercussões gerais no corpo espiritual e também no físico, que altera até a pressão, a corrente sanguínea, a circulação e tudo mais, então isso pode causar uma sutil, ou até às vezes mais intensa, ainda mais se você estiver sentindo mais o campo energético, sensação de dor, mas não é nada demais, é uma sensação positiva, a repercussão é boa, quando você mexe energia, continue mexendo, que depois passa, é só a reação natural, de uma coisa que não está sendo movimentada, e essa dor, essa energia que sobe pela perna, que pode vir como fogo, ou pode vir gelada, nada mais é do que a reação, do desbloqueio também, da circulação energética, da mobilização básica das energias, com a intenção, se você conseguir acelerar esse processo, ou ir desbloqueando os centros de força, de alcançar o estado vibracional UV, beleza? Então continue firme e forte, que está massa, é isso aí mesmo, Emerson. Um abração para você, amigo Emerson. Ana Carolina, manda mensagem para a gente aqui, aos 12 minutos fechados. Doze minutos. Cristais e projeção astral de Ana Carolina. Saulo, tal, não sei o quê. Eu adoro cristais, pedras e suas propriedades. Eu conheço muito pouco. Meu pai que conhece bastante disso aqui, certo? Mas vamos lá. A Opala, por exemplo, é tida como uma pedra que facilita a projeção astral. Eu conheço o suficiente, claro, para falar um pouquinho sobre o assunto, mas não sou um estudioso sobre o assunto, sabe? Ela te deixa invisível no astral. Isso aqui é o que eu fico, assim, os mentores, eu acho curioso isso, eu não estou duvidando não, sabe? Nós temos alguns mentores que eles utilizam cristais no mundo espiritual. Eles utilizam bastões, se você pegar os mentores, o próprio Ramatiz, ele utiliza uma pedra no frontal, é um cristal astral, que tem propriedades, claro, parecidas com um... não sei qual cristal que ele usa. Os hindus, o turbante em si, eles já utilizavam. E tem outros tipos, não sei se você é pelo... E tem outros que utilizam bastões, utilizam vários tipos de ações, esse aporte, dão passas e tal. Então, as pedras, elas têm como base, elas são um certo tipo de filtro e também tem como você colocar energias nelas, sim. Então, há uma repercussão. Eu não sei se mágica, do tipo o Senhor dos Anéis, em que você usa um anel e fica invisível, como é o caso aqui de um cristal que você fala, mas é curioso aqui, é um fato a ser pesquisado de uma forma pensada e não mágica. Há um aspecto energético, o que eu acho é que um cristal não vai repercutir na sua consciência, mas ele pode, assim como um remédio que você toma, coloca dentro do corpo, aí o cristal é uma energia e essa energia repercute em você. Então, quando você toma um remédio, a dor de cabeça passa, você fica mais calmo, fica mais... Depende da substância. A mesma coisa é o cristal. Ele tem uma energia, tem uma assinatura e aquilo repercute mesmo não sendo engolido, digamos, pelo corpo astral, mas é a energia repercute no corpo e tem uma reação que pode existir mesmo. Então, existe uma lógica, não é nada mágico, sabe? Não é mágico. Como nunca consegui testar a veracidade dessas informações sobre o cristal, eu sei que saber se a energia do cristal pode sim ajudar em uma projeção. Elas podem ajudar no processo de desbloqueio de chakras, isso é verdade. Assim como na vida da pessoa. Só que elas são ferramentas. ferramentas, por exemplo, você vai tentar fechar, apertar uma porca, você precisa de uma chave de boca específica, aquela chave de boca, ela não é mágica, alguém tem que pegar aquela chave de boca, movimentar, tem que ser do tamanho correto e você não pode estar com... Sabe, alicate também serve, é uma ferramenta. O cristal também é uma ferramenta. O médico, por exemplo, ele faz todos os procedimentos através de medicações. Pode ser anestesia, pode ser determinado tipo de situação que ele vai usar. Então, ele vai usar instrumentos também. Então, os instrumentos, eles funcionam, assim como os cristais, eles são processos, eles são tanto ferramentas como medicações, digamos assim, que modificam, de certa forma, o padrão energético. Eles movimentam o padrão energético. Não necessariamente isso vai fazer uma grande revolução em você, mas vai haver uma reação. Um cristal, por exemplo, a cromoterapia, é quando você trabalha com cristal e que ele... com cores específicas em determinado tipo de chakras. Pergunta, isso funciona? Funciona. Porque a aura, ela tem cor. E ela é... Assim como os sonhos também, são os bijamantras, que através de imposições também tem uma lógica, não é nada mágico. eles conseguem criar repercussões, reações, a cor também tem como criar reações no corpo físico. Você vê isso, inclusive, já sendo estudado pela ciência. Houve há pouco tempo uma revista, cara, que eu estava lendo, científica, não sei se chinesa ou se japonesa, porque não dá para saber, mas eu sei que a pesquisa foi feita lá, onde, através de cor, eles estão começando a perceber que o corpo, as cores do campo mórfico, isso não é espiritual, isso é científico, espiritual é espiritual, eu não estou a espiritualidade, mas as pessoas têm o costume de fazer essa divisão. Eles começam a saber onde é que o corpo está mal, quer dizer, um corpo com maiores pontos de dificuldade de bloqueio vai ter cores mais escuras ou mais, digamos, mais avermelhadas, amarronzadas, digamos assim, e eles conseguiam perceber que ali tinha um determinado tipo de problema, ou seja, a gente está avançando para um tipo de medicina menos invasiva, menos cheio de exames e mais direta. O problema é mais ou menos por aqui ou exatamente nesse ponto, porque nós estamos percebendo aqui pela cor, da repercussão da assinatura energética do campo mórfico, todos os objetos têm campo mórfico, os seres vivos têm um campo mórfico um pouco maior, e repercute nesse fato. Então, existe sim uma lógica, existe todo um processo, não é mágico, não adianta você me falar que isso aqui, tal que eu peguei um cristal e fui para a sétima dimensão astral, isso vai repercutir somente se você tiver com a característica para aquilo, se tiver já com as facilidades internas, ele vai facilitar com um instrumento que facilita. A mesma coisa, por exemplo, eu consigo andar, eu consigo ir daqui, se eu olhar para o mar ali, vou virar a câmera, até aquele mar lá embaixo. se eu for de carro, eu vou mais rápido. O fato é que eu chego andando lá, andar e dirigir o carro é uma capacidade minha, eu consigo fazer isso. Então, através do meu equilíbrio, eu pego um carro, dirigindo-o perfeitamente, eu chego mais rápido ao mar. assim funcionam os instrumentos. Eles realmente funcionam, só que você tem que estar apto a fazer isso, senão não vai adiantar. Uma pessoa que não sabe dirigir, ela vai chegar mais rápido andando do que de carro. Ela vai, inclusive, bater no primeiro caminho que for, atrapalhando o processo dela própria. O que eu quero falar é que a consciência equilibrada, ela consegue dirigir melhor esses objetos. não adianta nada, um grande cristal, vou pegar um cristal aqui de 30 metros, um cristal gigante aqui, eu acho que vou para a oitava. Não vai, não vai. Então, não vem com essa conversa aí de não vou mais fazer a projeção, agora só vou deitar em cima de um quarto de susão. Não vai sair do corpo, porque a condução das suas energias não estão funcionando. Nada vai fazer milagre para você, certo? Não vem com esse processo não. Não é místico também, se o mentor energiza esse cristal porque eu vou sobre... Não vai, não é místico. É um processo lógico, um processo que tem explicação, sabe, tem... Aquilo interage dentro dessas vias que a gente está vendo aqui. Então, existe uma lógica, não vamos viajar na maionese demais, não. Então, você é a mantenedora disso, se você estiver bem, os instrumentos só vão lhe ajudar. Se você não souber usá-lo, não vão lhe ajudar de nada, certo? Eles vão ser como meros... Um carro, adianta de quê para uma pessoa que não sabe? Nada. Está ali parado, ela entra e não faz nada, entendeu? Um abraço para você, ano. Valeu, Bruno. Love 13 e 20. Vale do amanhecer, aos 20 minutos, 20 e 50. 20 e 50. Vale do amanhecer pela Love 13 e 20. Solo. Encontrei um centro espírita por essas bandas dos Estados Unidos para tentar resolver um problema de assédio forte. Mas como sou meio virgem nesse aspecto espírita e nunca frequentei, resolvi pesquisar essa religião. E os vídeos que encontrei no YouTube foram muito menos, tudo menos esclarecedor. Foram tudo menos esclarecedor. E você já teve experiência com esse grupo? Uma pergunta. Meu receio maior é enfiar com magia negra espíritos trevosos. Como posso me assegurar que espíritos que lideram em determinado centro? Sem perguntar diretamente com a maior cara de pau, não acho que se forem mal, eu iria admitir especialmente que são. Verdade. Bom, eu vou fazer uma questão para você e vou tentar lhe ajudar. Bom, você me pergunta aqui se teve... eu conheço algumas pessoas do Vale do Amanhecer, inclusive dirigentes, alguns amigos são dirigentes, outros aqui são de Recife, inclusive, que também ajudam lá. O avô desse rapaz aqui, ele é um dos dirigentes daqui, bem conhecido, que é o avô do Perinho. Eu posso até te indicar ele, o Pero, para te ajudar nisso. Acho que ele pode ajudar bem nisso aqui. São pessoas boas, são pessoas com boas intenções, tem todo um ritual, um aspecto de estudo específico, há um conhecimento, há um processo hierárquico de aprendizado, então você tem que seguir os cronogramas que eles vão falar lá. Não é nem bom, nem ruim, são os cronogramas dele e vai só lhe ajudar, no fim das contas, não vai fazer mal também. Você diz que vai enxerar com magia negra e espíritos trevosos, espíritos trevosos e tristes, tem em todo lado. Não adianta, onde você for vai ter. Magia negra não tem, eles não fazem essas coisas, eles sempre estão ajudando os outros, estão fazendo caridade, estão cuidando... O Vale do Amanhecer é paz e amor, são pessoas do bem, são pessoas que têm interesse em melhorar o planeta, melhorar a si mesmo, ajudar os outros, então essa é a visão do Vale do Amanhecer. Claro que, se você vai chegar lá, não sei se você vai se adequar, 100%, por exemplo, no começo eles pedem para você ler algumas coisas dele, eles dizem, pode ser que eles não, eles peçam inicialmente para você não ler nada, a não ser esses inícios, então você tem algum início, você não se conflitar com muita informação, os centros normalmente é legal, não é problema nenhum, os centros de estudo, o processo que eles fazem, eles não são ruins não, podem ir, podem estudar se você não... Agora, vá com a mente aberta, pode ser que você não se identifique, vai depender de cada um, sabe? Tem, cada lugar tem a sua assinatura, tem os seus processos, os seus jeitos de interagir não é nem bom nem ruim, são só os jeitos de cada um, algumas coisas, no fim das contas, no caso do Vale do Amanhecer, acaba sendo positiva, não é problema nenhum, não vai lhe fazer mal algum, sabe? Pode ir, eu vou indicar você, algumas pessoas talvez, que eu conheço de confiança, que são pessoas muito boas, Alessandra, o Pedro e outras pessoas que conhecem o assunto, que vão poder lhe indicar melhor, lhe dar um melhor direcionamento do que você vai encontrar, mas vá sem medo, porque essas pessoas que eu conheço são pessoas excelentes, sabe? São pessoas excelentes, muito educadas, muito equilibradas, e isso prova claramente que é um lugar muito bom, sabe? Como tantos que tem por aí, é um ponto de estudo no planeta, é um ponto de aprendizado, que leva para um contato maior com a espiritualidade, é simples, você pode ou não se sentir bem lá, isso aí vai de acordo com a sua natureza, com a sua forma de assim, ter compreensão, é bom questionar também, mas é bom estar aberto a todos os tipos de informações, porque é assim que a gente consegue aprender, e até observar, sem tanto travas, sem tanto complexo, né? E conflito. Um abração para ti, e força aí. Eu opero, depois eu passar o e-mail dela para ti aí, ver se você veja esse faca aí. Um abraço para vocês aí, todos para o seu pai, pessoal todo aí, bom? Bom, aos 24 e 50, 24, não, 25 e 10, 25 e 10, Wilson dos Santos, é, Esmolas, Carlos Saulo, muita paz e luz, é a minha primeira participação no faca, mas já acompanho seu trabalho há alguns meses. Gostaria de falar sobre pessoas que pedem esmola e usam dinheiro para fazer coisas ruins, como comprar bebidas ou drogas. Será que quem deu esmola tem alguma responsabilidade? Uma pergunta. Quando alguém me pede dinheiro, acabo sempre dando e me sinto muito bem por isso, no entanto, às vezes me sinto preocupado em estar atrapalhando em ajudar. Olha, é, 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 claro que nós temos responsabilidade sobre o que estamos fazendo, e o sistema que a gente enxerga no mundo, quando você está andando, você vê uma pessoa com dificuldade, você fica, pô, e aí, né, ajuda ou não ajuda, espero o governo ajudar, não sei. Às vezes eu, dou alimentação que não serve de pene, às vezes você dá um dinheiro que também, às vezes se cria aquele processo vicioso, a pessoa acaba ficando na rua sempre pedindo, porque é a forma que ela achou que conseguiu, né, não ativa no seu cérebro uma área que poderia pensar, eu consigo fazer sem pedir, né, ela perde inclusive o senso de, um certo tipo de senso em que perde a vergonha e fica vivendo de pedir, de pedir, de pedir, de pedir, aquilo vira, digamos, uma semi-realidade ilusória, que você perde totalmente a lógica nesse aspecto. Sobre, tem uma, eu não estou falando que é exatamente assim, mas tem uma história que é assim, uma vez uma piada, o cara chega numa fazenda, e, e um fiscal chega na fazenda e pergunta assim, fiscal do governo, ó, nós somos a fiscalização aqui, ele vem saber o que você anda dar de comer para os seus porcos aí, para os seus porcos, você dá tudo que comeu para os porcos aí, mano? Aí ele, não, eu, muito preocupado, né, não, não, eu cuido muito bem dos meus porcos, eu só dou melancia inteira para eles, dou tudo, alface primeiro, não, o senhor vai ser multado aqui, porque eu tenho muita gente passando fome, o senhor fica dando isso tudo para os porcos aí, não, o que é isso, é um absurdo, multado, aí, na próxima, aí o cara vem, no próximo ano, o que você dá de comer para os seus porcos aí, nós somos aí do governo, rapaz, os pedaços de árvore, prego velho, sabe, comida acabada, o que, tratando os porcos mal, multado, aí certa vez, a terceira vez o cara voltou lá, ó, eu queria saber o que você dá de comer para os seus, rapaz, eu dou 50 contos para cada um, cada um come o que quer, velho, eles vão ali, compra o que quer, quem compra o problema dele, né, então assim, moral da história, quando você dá o dinheiro para o cara, sempre está uma moral a história, né, e ele compra a porcaria, a responsabilidade é de quem? Ele come o que ele quer, ah, mas eu sei que ele, por exemplo, aquele cara vai comprar droga, né, ah, bicho, a sua intenção foi fazer ele comprar comida, a verdade é que o dinheiro é um passaporte, que faz com que a pessoa possa conseguir o que ela quer, e o que ela quer nem sempre é o melhor, eu não sei, talvez não seja o certo, em alguns estados, inclusive, eles não, não, eles dizem para as pessoas não dar dinheiro na rua, para que essas pessoas saiam da, até porque existem alguns programas que tiram essas pessoas da rua, elas voltam, porque a gente sabe também que muitos não conseguem emprego, e também não querem trabalhar, acabam conseguindo ali sem fazer, entre aspas, sem tanta responsabilidade, vivendo de uma forma que dá para viver ali, então, há muito de acertos e erros aí, de lógicas e lógicas, que realmente a gente tem que pensar, eu, eu não sei se o certo também é dar dinheiro na rua, e a gente também não é responsável por saber que um cara chega bêbado para você, pedindo dois reais, que ele vai tomar uma cachaça, talvez você, pelo seu nível de consciência, fala, bicho, nem vai falar, não vou dar para você beber, que você sabe que é um tipo de nível de consciência, que você não conversa, qual seria a reação de uma pessoa dessa que está no desequilíbrio. Mas, eu não sei também qual é o certo a gente virar as costas e não fazer nada, o medo que a gente tem de chegar e levar para um lugar para comer e ser assaltado, e aquela pessoa sair utilizar a gente para outros tipos, então, existe sim, todo um aspecto de preocupação social, cultural, em que a gente tem que existir, talvez participar de grupos que vão transmitir sopa, que vão na rua com pessoas preparadas, ajudar, talvez se isso certo, e não você ficar sozinho tentando salvar o mundo, sabe, juntar forças ou juntar pessoas, e ir para lugares específicos, e forçar essas pessoas também a procurar os lugares certos, eu não sei qual é o certo, a verdade é que todo mundo tem que fazer alguma coisa, não adianta ficar falando, tem que jogar, eu pago imposto, eu já pago vinte e tantos por cento de imposto, mas tudo, é verdade, isso aí é um, eu acho os impostos, até certo ponto, é um crime legalizado, você tem que ir obrigado a pagar, se não pagar, se lasca, sabe, em tudo, não é só no salário, mas, mas de certa forma, ah sim, mas se a gente for esperar mesmo assim, somente, virar as costas, pagar, a gente sabe que não funciona, cara, tem que acompanhar, é legal a sua consciência aqui, eu botei aqui, 25 Wilson, é legal a sua consciência, achei bacana ela, mostra a preocupação, mostra um pensamento legal, mostra um nível de coerência que você está tendo em você, é só administrar isso, eu acho que você podia ir para a Centro Espírita, participar de uma campanha, ou ver em alguns lugares, sabe, a gente, cada um faz o que pode, eu acho que todo mundo devia participar de alguma forma, da ajuda da sociedade como um todo, porque o grande problema do mundo é, essa desigualdade causa muito sofrimento para todos nós. O Julianne Stark manda mensagem para a gente aqui, deixa eu ver se é a última, não, psicografia pública, aos 31 e 30, aos 31 e 30, psicografia pública de Julianne Stark, Julianne, o que quero, eu moro em Blumenau, e o que quero compartilhar é o seguinte, aqui em Blumenau, existe uma comunidade espírita, que está fazendo psicografia pública, inclusive com transmissão em tempo real, pela internet, para mais de 100 mil pessoas, assistindo ao vivo, em qualquer lugar do planeta, perfeito, deixa eu botar aqui uma questão, são relatos muito fortes e verdadeiros, o médico que faz a ponte com o lado de lá, se chama José Fernanda Araújo, e ele é de Recife, legal, pessoa muito especial, pelo fato de ser pública, e está na internet, várias pessoas estão assistindo, e se questionando sobre espiritualidade, não frequento nenhuma comunidade espírita, mas acredito na doutrina, e assisto muitas palestras pela internet, em vez de seus facs, desde o primeiro, minha pergunta é a seguinte, o que você acha disso tudo, ou seja, dessa popularização do ato de psicografar, dessa exposição, seria o começo de uma transformação, de lançagem ao povo, gostaria de ver para crer, uma maneira, que estou por fora, mas nunca igual na internet, peraí, de uma maneira concreta, de mostrar o espiritismo, passar sua mensagem, me perdoe, se estou por fora, mas nunca vi nada igual na internet, abaixo, e passa o link, o site da comunidade é www.ceil.com.br, seio, ceil.com.br, aqui ele manda, o vídeo de uma psicografia no YouTube, lá vocês vão encontrar, inclusive, certo? Olha, eu acho, eu não tenho informação, desse médium, eu não sei informar, difícil falar, sem saber, e não vou me aventurar, claro que não, mas olhando de fora, assim, como um mero analisador, da informação que está me passando aqui, vou observar esse site, vou dar uma olhadinha, acho super interessante, que isso seja, esteja acontecendo, eu acho fundamental, que a espiritualidade, em breve, você vai pegar o celular aqui, sua mãe acabou de desencarnar, e aí você vai, como é que está a minha mãe aí? Cara, isso vai acontecer? Não, ela está na sessão, que ela não pode falar ainda, mas a gente vai passar em contato com você, assim que possível, então tenha calma, está tudo bem, ela chegou bem, chegou, pô, vou sentir falta, não, mas relaxa, ela está bem e tal, então, isso vai acontecer muito em breve, rapaz, pode crer, muito em breve, eu falo, na frente, mas não vai demorar muito não, e atitudes como essa, estão sendo portas abertas, assim como a TCI, que vai ajudar muito nesse processo, processo de transcomunicação instrumental, o processo de reconhecimento, já está comprovado, inclusive tem uma questão aqui, sobre isso, que aparelhos eletrônicos, tem uma influência energética, no campo energético, na dimener, entre o espiritual e o físico, o que significa, que se eu consigo, no astral, sentir, por exemplo, para o meu celular, ou um equipamento eletrônico, que forma tão forte, já é comprovado, que possa sim, ter informações, entre o mundo espiritual e aqui, aqui, sobre esse médium, se ele está conseguindo fazer isso, de forma legal, e sem nenhum interesse, eu acho fantástico, porque se você tem conhecimento, de várias dimensões, não tem porque você, viver em uma dimensão, pensando em dinheiro, não é nada disso, é só um óleo, que vai movimentar, o processo se for necessário, mas ninguém vai ficar, reunindo informações aqui, porque você vive aqui, em uma dimensãozinha, lá em cima, são várias, e bem diferente, a riqueza, para quem trabalha espiritualidade, é diferente, certo? É outro processo, e assim, pelo que eu vi aqui, eu acho perfeito, acho que esse é o futuro mesmo, acho que tudo tem que ser usado, hoje, para comunicação, Jesus, se estivesse aqui agora, estaria fazendo vídeo no YouTube, vinde a mim, todos os vozes que acesseis, ia ser assim, cara, eu acho que sim, eu acho legal, e acho que tem que ser usado, se você tem condições, assim, de ajudar as pessoas, não vejo problema nenhum, só vejo coisas boas aqui, certo? Uma última questão aqui, do André, que horas são? Oito. Do André, deixa eu botar minha musiquinha aqui, que parou. André Luiz dos Santos Freitas, aos 35 minutos. André Luiz dos Santos Freitas, influência de aparelhos eletrônicos, nas projeções, olha só aqui. Saulo, bom dia, dia, data, no livro, Projeções da Consciência do Valdo Vieira, especificamente no relato, educandário singular, já li esse livro algumas vezes, acho que umas 10, pelo menos, foi o meu primeiro livro de projeção de relatos, assim, que eu tive. O Valdo relata uma conversa com o espírito Tancredo, o menino que conheceu na vida física. Em dado momento, o Valdo faz a seguinte, pergunta ao menino, você tem alguma lição para me oferecer? Aí o Tancredo, sim, analisa o funcionamento dos aparelhos eletrônicos, eles irradiam as ondas, eles irradiam e as ondas não só interferem nas mentes das crianças, como no processo de desprendimento consciente. Através da vibração da estrutura da forma espiritual, pense nisso, na influência que as radiações provocam e nas suas consequências. Fiquei demais interessado em uma explanação sobre o assunto e gostaria que, por gentileza, você comentasse no FAQ. Vamos comentar uma coisa bem interessante aqui. Ficou comprovado, eu já, assim, eu comprovei algumas vezes com o iPad, com o meu notebook e alguns equipamentos eletrônicos no quarto, notebook e o iPad eu senti muito forte, que eu conseguia sentir eles no corpo astral, através do centro, dos processos da dimenergética, interferia, eu conseguia sentir o campo. é como se, cara, eu pegasse, olha, tá aqui o celular. É como, cadê, parou a música? Toca aí, animal. É como se você, espiritualmente, eu tava em corpo astral, fizesse isso, e o campo, vibrasse dessa forma. Cara, isso é, eu pego nisso, no mundo espiritual, no campo energético disso, incomoda bastante, é muito forte. Eu consigo interagir espiritualmente aqui dentro. O que tá faltando é alguém que no físico consiga interpretar como essa parte energética passa a informação, assim como, porra, isso é fácil, ele não é difícil de entender, não, de entender que é possível, eu digo. Aqui agora tem ondas de rádio, de celular, aqui agora tem ondas Wi-Fi em determinado tipo de frequência, tá tudo aqui, sabe, tá aqui, eu tô aqui, tá funcionando o meu celular, tá aqui, isso é fato. Se você falasse há 50 anos, 60 anos atrás que eu ia falar com uma pessoa que te vai lá do lado, aquele lado de lá, com um negocinho desse tamanho do outro lado do planeta, ele me chamava de maluco, velho. É louco. Isso é maluquice. Isso é filme futurista, é fato. Eu consigo falar hoje com uma pessoa que tá lá nos infernos, através de processos energéticos. Então, simples, alguém consegue, vai ter que estudar. Qual é? Você que tá me ouvindo, que estuda eletrônica, começa a pensar nisso. Eu não estudo eletrônica, mas posso ajudar em algumas coisas também. Existe um campo aqui, que campo é esse que também tá na dimener? Como interpretar essa codificação? É binário? É o que é isso? Porque se alguém conseguir passar a informação de lá pra cá e você conseguir decodificar essa informação que tá sendo passada de forma eletrônica, conseguir um software que identifique do lado de cá o que tá sendo passado do lado de lá e o software roda e os dois mais ou menos parecidos no astral e aqui, você tá fazendo a comunicação espiritual, cara. Não é aquela comunicação que você fica com a televisãozinha apontada pra câmera apontada pra TV pra ver se aparece eventualmente alguma coisa, dependendo da inteligência deles pra que você fique ali tentando ver, criando algum... Tô falando de um processo matemático de comunicação. Então isso já é possível sim. E mais do que isso, se isso interfere no campo energético, possa existir algum tipo de instrumento, assim como eu falei na questão mais na frente, que de forma muito bem feita consiga interferir no seu campo e até te tirar do corpo, facilitando, claro, não fazendo milagres dentro dos seus aspectos de consciência, como existem instrumentos de magnetismo que fazem, que estudam o seu corpo, que a invadem profundamente. Então nós estamos entrando em uma era em que a eletrônica, o conhecimento tecnológico tá avançando e a gente vai conseguir ir mais longe nesses pontos. Isso é um fato, isso é uma coisa que tá acontecendo mesmo. E isso acontece de verdade, bicho. Isso aqui é muito forte no mundo espiritual. eu tô falando porque eu senti, eu vi e eu tô falando, claro, é muito pessoal, mas isso tá acontecendo o tempo inteiro. Se você sair de Saulo e for ver transcomunicação, as pessoas não tão sabendo como codificar, que coisa que pode ser usada. Será que a gente poderia instalar um software lá também? Sabe, eles terem algum instrumento e a gente também tem um envia, outro recebe? E depois a gente poder fazer enviar também, talvez a gente esteja entrando numa fase nova. Já pensou se você conseguir imaginar mensagens inteligentes? Responder e perguntar, mandar SMS aqui pro meu mentor onde é que ele tá. Sabe onde ele tá em Costonildo? Costonildo. Sabe, você conseguir se comunicar, velho, isso é fantástico. Eu acho que esse é o futuro. e não tá distante, porque isso é fato. Isso existe. Tem a questão de alguém estar aí e meter as caras. Sempre vai ter o pioneiro maluco. Sabe aquele cara que cai maçã na cabeça e fala, a gravidade, vamos falar, fuma maconha, orégano estragado. No começo é um louco, mas amanhã vai ser um gênio. Então alguém tem que se disponibilizar a pelo menos abrir a possibilidade, porque sem possibilidade não há ciência. Sem modificação de paradigma, quando Einstein foi lá e modificou o sistema todo na teoria da relatividade, colocando em base os grandes físicos da época. Então alguém precisa colocar e abrir campo, porque no começo Einstein era um louco. Inclusive ele quase desistiu, chegando a mandar carta pra sua mãe. Einstein, ele era mal na escola, mandando a carta pra sua mãe, falou, eu acho que eu não devia ter nascido. Quer dizer, quase uma carta suicida pro teu pai, pro pai dele, perdão. e olha só quem era depois, quem que se tornou. Bom pessoal, um bom dia pra vocês, fica esse questionamento fantástico, abrindo uma possibilidade aqui única. Comentem, comentem, que tipo de coisa que a gente podia fazer, vamos fazer pesquisa, vamos tentar, vamos fazer um diferencial na nossa encarnação. Você quer viver, fazer uma diferença na sua passagem? Tá aí, um grande motivo pra você fazer uma grande diferença na sua passagem. Sabe? Um estudo pra ser feito de verdade aqui, de uma forma inteligente e precisa. é possível de codificar. Quem tá afim de estudar, ver que tipo de coisa que a gente podia utilizar, utilizar espíritos por lá de lá, utilizando a gente. Instala esse software aqui, tô mandando um APK do meu Android aí, instala aí que eu vou instalar de cá também. Vamos ver, né? Você cria dois releases, um pro mentão, um pra você. Ó, por favor, esse release aqui, cuidado com o encosto unido que ele tá por perto. Eu vou atrapalhar isso, negócio aí, mano. Vai ter comunicação só perto, não. Bom dia, FOI. FOI fui. FOI é um inteligente. A pessoa me pergunta, Saulo, por que você fala FOI fui? Por que se eu falasse FOI fui, que graça ia ter, cara? Né? É só pra você não esquecer mais e me perguntar por que que Saulo é animal, assim. Fiquei. Abração. Bem-vindos à RVA. A Rádio Viagem Espiritualidade com Simplicidade. Música 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 Música